Pois a mina que se vê, no vento é que o vinho Faz o coração perder, e fugir, e sem falar Qualquer homem se apaixona, ela é o do 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 Parecido com o avião, a e-mail vai dançar Ela é o do 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 do, ela é o do 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 Ela é o do 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 do, ela é o do 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 Ela é boa demais, a gente não deve ter Ela é boa demais, a gente não vai ser Ela é boa demais, ela é boa demais Ela é boa demais, a gente não vai ser Ela é boa demais, a gente não vai ser Ela é boa demais, a gente não vai ser Ela é boa demais, a gente não vai ser Ela é boa demais, a gente não vai ser Ela é boa demais, a gente não vai ser